Uma denúncia anônima aí de que indivíduos adentraram aqui nesse terreno no mutirão, na rua, o vereador Oswaldo Marques, que havia escondido droga aqui dentro. Vamos aqui juntamente aí com o CGP Sargento Osório, o Cabo Dailto, o Cabo Musete e o Cabo Adriano. Vamos lá procurar daqui agora. Terreno grande, é um mato muito alto. Tem alguma coisa debaixo lá, olha lá. Olha aqui ó, vamos ver. Acabamos de encontrar, bicho ó, faltando, cocaína, bastante pinho de cocaína. Mais aqui, mais outra sacola. Bastante, bastante pinho, bastante pinho aqui. Conforme a denúncia aí, consegui me localizar. Uma enxada ali, ó. Cadê? Cadê? Cadê?